Bom dia, irmãos. A paz. Eu quero, nesta manhã, compartilhar uma pequena porção da palavra com você para que sua fé e seu coração sejam aquecidos em nome de Jesus. Bom, o Salmo 1, verso 2, diz assim Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra lei significa instrução, orientação. Então, eu posso substituir essa palavra por promessa, porque as promessas falam daquilo que Deus se comprometeu a fazer. Ele falou e tem compromisso com a sua palavra. Então, substituindo essa palavra lei por promessa, o texto ficaria assim Antes, o seu prazer está na promessa ou nas promessas do Senhor e nas suas promessas meditam de dia e de noite. Sabe, irmãos, nós vivemos dias onde muitas sentenças, onde muitas palavras têm sido faladas. Palavras que têm abatido o nosso coração, têm minado a nossa fé, têm roubado a nossa alegria. Mas eu convido você hoje a meditar nas palavras ou nas promessas do Senhor. O que o Senhor tem dito a seu respeito, o que o Senhor tem dito a respeito da sua família, o que o Senhor tem dito a respeito do seu futuro. Então, são nessas palavras que nós precisamos nos apegar. São nas promessas do Senhor que nós precisamos meditar. Porque é dessa forma que nós seremos alimentados, fortalecidos e nós vamos conseguir perseverar no dia mau. Então, que no dia de hoje, você possa, no decorrer das suas atividades, meditar nas promessas, meditar nas palavras e confiar no Senhor plenamente, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe o que você fizer. E confie, e creia, medita que o Senhor está no controle de tudo. E que as promessas dele se cumprirão na sua vida, em nome de Jesus. Receba um forte abraço. Deus abençoe. Até uma próxima. Amém?